O GPS da fotografia, o que é isso, Vinícius? Deixa eu explicar aqui com dois exemplos que vão deixar bem claro. Primeiro ponto, se você pega o seu celular e põe aí da minha casa para o centro da cidade, ele vai traçar uma rota e vai te dar um passo a passo a ser seguido, beleza? Ou quando você vai lá na sua vovó e ela vai fazer aquele bolo esperto, ela pega uma receita e ela também segue o passo a passo. O leite, o açúcar, o ovo, bate, não sei o que, depois faz isso. Tanto tempo no forno. Qualquer alteração que você faça nesse caminho ou nessa receita vai te levar para um lugar diferente ou te trazer um resultado diferente, beleza? Na fotografia é exatamente a mesma coisa. Existe um processo a ser seguido, existe um passo a passo, existe um método, beleza? E aí não é simplesmente comprar a câmera e achar que a coisa vai acontecer do dia para a noite. Respeite o processo de aprendizado, siga o passo a passo para você ter sucesso, para você conseguir obter os resultados, para você chegar onde você quer chegar. Pular etapas, desviar caminhos, fazer coisas que não estão no planejamento vão mudar o resultado, vão mudar o curso do processo. E aí por isso eu vejo muita gente frustrada. Ah, a fotografia não é para mim, eu não tenho dom, eu não consigo, o universo não conspirou ao meu favor. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente você foi apressadinho, afobadinho ou achou que ia ser muito facinho e aí você não fez o beabá, você não seguiu o passo a passo, naturalmente você não obteve os resultados que você almeja. Então é simples, respeite o processo de aprendizado, siga o mapa e aí você vai chegar onde você quer.